Olá pessoas, hoje é tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, sou eu Kai. O vídeo de agora é um vídeo de FD de filme, de animação especial, e também entre aspas, não tão entre aspas, do fórum do anime, porque esse filme aqui é o último filme de Doremi, ou talvez o primeiro filme de Doremi. Tem uns microfilmes de OVA dentro do anime, mas não são filmes propriamente ditos praticamente, são especiais. Esse aqui é filme mesmo, só que é um filme também que não é um filme propriamente dito de Doremi, mas é um especial. É um especial no sentido mais sublime, um dos mais sublimes que eu já vi na vida, assim, é... Já dando um spoiler, eu amei o filme. O filme é sensacional em vários sentidos, e as suas falhas também se engrandecem devido à circunstância e à proposta do filme. Então a primeira coisa que tem que saber é que o filme dele não é Doremi, não é o Dilma de Doremi, o nome do filme. O nome do filme é Majo Miranai, não, Majo Minarai, Minarai não, Miranai, Majo Minarai wo Sagashte. E em tradução para inglês e para português, em inglês primeiro, Looking for Magical Doremi. Ou procurando por a Doremi mágica, alguma coisa assim. Esse filme aqui, ele nada mais é do que uma homenagem. Ele é simplesmente uma prestação de contas, é um desfecho, é uma espécie de nostalgia. Ele foi feito para quem gosta de Doremi. Em todos os elementos do anime, durante os 200 episódios das 4 temporadas, na verdade 213, contando com os episódios do Naicho. E mais um pouquinho, então dá uns 216, 217, porque tem uns especiais internos e às vezes não é 50, 51 episódios cada temporada. Ou 52, não sei. Mas varia, né? Não é bem 50. E eu até posso ver aqui para fazer as contas, mas tudo faz. Então, nessa média de 220, 215, por aí, mais ou menos, de episódios que tem. Esse filme aqui, ele concretiza na essência e na raiz tudo que Doremi tem. Ele é simplesmente feito por quem fez Doremi e quem ama Doremi. Assim, ele é feito com coração. Você percebe que tem coração nesse filme. Ele é um filme que tem todas as influências, todos os detalhes, todas as circunstâncias. É fenomenal, em todos os sentidos. Eu não consigo não achar esse filme uma obra de arte, uma obra prima e, ao mesmo tempo, uma obra de respeito extremo. Assim, é de um extremo respeito e de uma singela... um desfecho. E ele corrige uma coisa fundamental em Doremi. Além de fazer isso, ele corrige o erro do Doremi, que eu acho um... talvez um erro, que é o fim de Doremi. Do anime da quarta temporada. Eu acho uma coisa um pouco complicada que eles fazem no desfecho. Eu vou publicar antes o vídeo... Ah, antes esse filme vai sair depois do vídeo de... De eu falando do review da última temporada. Então, eu já vou fazer esse esquema. Mas antes, eu vou gravar a tela para vocês e parar de mostrar eu aqui falando as coisas. Mas mostrar mais a tela mesmo. Então, aqui está o anime list do filme, né? Com o chart. Ele não é bem conceituado, porque quase não tem fã do Doremi. Aliás, Doremi, ele brinca dentro do filme que Doremi tem poucos fãs, porque poucas pessoas viram. Ou, ao menos, poucas pessoas se lembram de Doremi. E a história desse filme nada mais é do que uma história de fãs de Doremi. Fãs de Doremi. São essas três pessoas aqui. A Mire, a Reika e a Sora. Elas são... Não têm idade iguais, né? A Reika começa com 19 anos, a Mire com 27 e a Sora com 22. Cada uma tem uma profissão. A Mire, ela é uma... Trabalha numa empresa. Não sei nem como eu defini a profissão dela, porque ela é meio que uma... Fechadora de contratos ou algo do gênero, no sentido de comércio, né? Uma grande empresa. Ela é uma proletariada japonês, né? Aquele tipo... Tem um nome pro japonês que faz isso, né? Os... Ah... Os orca... Não é com a orcahólica. Orcahólica é outra coisa. São japoneses tradicionais que trabalham em firmas do começo ao fim e morrem na firma, tá ligado? Aqueles caras que fazem o dia a dia do trabalho japonês. Que são a geração pós-segunda guerra mundial, anos 70, anos 80, que elevaram a comenomia japonesa e tals. Esse tipo de perspectiva que é uma pessoa que trabalha nesse tipo de função, né? Que eu nem lembro o nome, é um... Nem lembro a palavra que eu sou lembrar, eu falo depois. A Sora é uma professora em começo de carreira e também é uma universitária em fim de desfecho na universidade. E ela tem uns conflitos ali com o início da profissão dela, com os esquemas em relação ao ensino, a baixa confiança dela em relação a ser professora e tals. E a Reika, ela ainda é uma pós-colegial, né? Uma, entre aspas, freelancer. Uma pessoa que tá buscando emprego aleatoriamente e sobrevivendo às próprias custas, literalmente às próprias custas. Que ela tem um puta de um contexto familiar bugado, assim. Muito zoado o contexto familiar da Reika. E ela é desenhista, ela é artista, mas nesse momento ela trabalha numa loja de okonomiyaki, algo do gênero. Que é aqueles misturas de ingredientes fritados em chapa, servidos na hora, no Japão. Então essas três protagonistas, cada um com sua história, cada um com seu contexto, mas com uma coisa em comum. Todas elas assistiram e amam a série do Ojooma Jodoremi. E elas assistiram as temporadas, né? Elas são fãs das Garotas Mágicas. Elas foram afetadas pelo contexto da série, pela narrativa, pelo enredo, pela vivência que elas tiveram. Durante o período em que elas eram, de fato, telespectadoras. E esse filme, ele já pega essa perspectiva. É uma animação contando sobre a história de fãs de um anime. Então é uma metalinguagem, assim, interessantíssima. É como se fosse fazer um filme... É como se o Ojooma Jodoremi fosse live action, no sentido, sabe? E aí você pega assim... Eu sou fã de filme live action, uma saga de live action. Sei lá, pega uma série aí que você gosta. Sei lá, é... Sei lá, Brave Broken Empire. Ou, sei lá, Breaking Bad. Ou uma série que você é famosa aí. Pega uma galera, 20 anos depois, que viu a série... E vem comentar a série nostalgicamente. Cada um numa época, cada um de um jeito. Por exemplo, a Areika é bem mais nova, tem 19 anos. A Mire, ela é bem mais velha. Tem 8 anos a mais que a Areika, né? Ela tem 27 no começo do filme. Depois acho que vai pra 28, né? Porque a Areika faz aniversário no filme, então ela vai pra 20. Mas... No decorrer do filme. Então, esse esquema de você pegar um objeto de, entre aspas, culto. Ou de, enfim, de vivência. 20 anos depois dessa publicação, no caso. E a interação entre fãs sobre o afeto desse objeto, né? Desse momento, desse totem que eles cultivaram durante a infância, né? E principalmente a Doremi. Porque a Doremi é a magia em si. Elas queriam ser garotas mágicas. Elas são influenciadas pela gentileza. Pelo cenário, pelo contexto da liberdade, da fantasia. E a consequência disso no psicológico delas, na cognição delas, E na própria vida prática delas. E esse anime, ele constitui tanto essa mensagem de homenagem plena. Retomando uma obra que é dentro do filme uma espécie de espinha dorsal. E de ponto de fuga. E ao mesmo tempo de inspiração e completo respeito. E deleite. E nostalgia. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. É muito forte. E nisso mostra as três nas suas vidas cotidianas. E depois elas começam a se conhecer e tal. Elas fazem um grupo, né? Devido a Doremi. Elas têm esse totem em comum. Que é a obra Doremi, né? Elas se juntam num determinado momento. Eu não vou dar muito spoiler. Muito detalhe do filme. Porque eu simplesmente não quero falar os detalhes. Eu quero falar o quanto esse filme é. Ele é circunstancialmente delicado. Circunstancialmente bonito. O arco da Miri é o arco de uma pessoa em uma situação de profissão decadente. De estresse profissional. De pressão. De chefes impiedosos, estúpidos, machistas. E ao mesmo tempo burros. Que são incompetentes na sua função. E ela é ali uma trabalhadora, né? Eu não lembro o nome que eu falei agora há pouco. Então eu esqueci essa palavra. Que é específica do Japão. Que eles usam esse termo. Que é esse trabalhador de arte. Trabalhador. Enfim. Que vários animes tratam, né? Mas a Miri nessa situação ímpar. A Sora nesse conflito de profissão. E ao mesmo tempo de termo e de faculdade. E ao mesmo tempo num conflito de não ter escolhido a profissão que ela tá seguindo. Porque ela meio que segue a profissão dos pais. Que eram professores. E indicam ela pra ser professora. Ela vai à deriva nisso. E ela tem uns conflitos ali de ser meio submissa a isso. E a Areika num conflito familiar terrível. O pai e a mãe dela separaram. Ela viveu com a mãe dela. A mãe dela era uma trabalhadora árdua. De pouca presença. E depois de um tempo a mãe dela vem a morrer. Mesmo ela tendo reconciliado com a mãe. Morando com a mãe e tal. Porque o pai abandonou a família, né? Foi embora. E ela perde a mãe e ela tem que sobreviver sozinha. Ela sobrevive na casa dela. Trabalhando meio período ali. E não sei como ela consegue sobreviver. Ela arruma um namorado que é um crápula. É um cara que stalk ela. É um cara que aparentemente de início tinha um encanto e tals. Mas depois você descobre que o cara era um pedaço de bosta. E nisso também tem o conflito dela querer encontrar o pai. Porque o pai abandonou ela. Ela queria pelo menos encontrar o pai. Ver ele. Ver o que acontece, né? Ver se tem algum tipo de desfecho em relação a relação dela com o pai. Que abandonou a família quando terminou com a mãe, né? Separou da mãe. Então são três personagens protagonistas com um roteiro de vivências, né? Roteiro não. É com um charater... Não é charater design. É uma construção de arco de personagem. Uma construção de arco de personagem extremamente densa. Extremamente bonita. Bem feita durante uma hora e meia de filme. Cada personagem bem desvendado, bem aprofundado, bem consolidado. Junto com a trama de elas estarem juntas devido ao ponto de fuga. Que é elas terem cultivado o Doremi na infância. E elas não apenas cultivaram o Doremi na infância. Esse filme é que ele faz uma homenagem tão bonita a Doremi. Tão bonita que as personalidades das três combinam os personagens protagonistas de Doremi. Por exemplo, a Reika é parecida com a Doremi. E ela também tem umas perspectivas de aparência da Asuka. Na aparência da Asuka, a aparência do Doremi também. Características de humor, caráter, perspectivas mais infantis, dramaticidade. A Miri junta mais a Aiko e a Onpo nela. Ela tem uma perspectiva mais madura. Ela é mais velha também. É mais de protetora, chefe, ativa, agressiva, transformadora, incisiva. E a Sora é mais a Hazuki. Em parte também, um pouco da, sei lá, Hazuki barra... Bem Hazuki mesmo. Ela fica bem centrada na Hazuki. Mas ela pode pegar um pouco da Poppy também. Nem tanto, mas é mais a Hazuki mesmo. Porque a Poppy e, no caso, a própria Hana-chan, elas ficam pra escanteio, infelizmente, no desenvolvimento de características principais em relação aos personagens que estão meio que homenageando elas, né? Infelizmente, o filme não é perfeito nesse sentido de dar conta de toda a nostalgia e toda a homenagem. Mas não é um defeito em si. Porque o filme, ele consegue, mesmo não tendo a Poppy e a Hana como presença marcante no filme, e, de fato, a Hana quase não aparece, tirando um outro momento ali de rememoração, de nostalgia. No celular, quando ela se comunica, tem stick da Hana e tal. Mas, mesmo assim, a Sora, ela tem essa perspectiva muito forte da Hazuki. Só que, essas perspectivas de personalidade delas, elas contrastam com a preferência delas. Por exemplo, a Reika, ela é apaixonada pela Aiko. A Sora, ela é apaixonada pela... Se não me engano, pela Doremi. E a Miri é apaixonada pela... Pela Hazuki. Então, são as personagens preferidas delas, então. Aí, não, ou a Sora é pela Hazuki. Não, a Sora é pela Doremi mesmo. A Reika, se eu não me engano, é, de fato, a Aiko. E a Miri, com a certeza que o foco dela é a Doremi. Enfim, elas têm as suas personagens preferidas da série. Logicamente, fica a Asuka e a Onpo um pouco mais pescanteio. A Onpo, a Hana também é um pouco mais pescanteio. O mundo mágico e as bruxas não são necessariamente trabalhados, nem a Majorica, nem nada. Não tem grande peso nostálgico nesse sentido. Mas vai mostrando o cotidiano delas, os conflitos particulares desse plot que eu falei do arco de personagem de cada uma. A amizade que elas vão desenvolvendo. As viagens que elas fazem visitando os lugares que pertencem ao mundo de Major Doremi. Ou de Major Doremi. Por quê? Porque aqui, por exemplo, no Mahodou, elas visitam o Mahodou. Elas se conhecem no Mahodou. O Mahodou é como se fosse, de fato, um cenário fictício, verídico. Fictício, não. Verídico da realidade. Onde a série Doremi foi feita nesse cenário de cenografia, entre aspas. E as viagens que as garotas faziam no Imajio Doremi, ou de Imajio Doremi. As viagens de excursão escolar, entre outras coisas. Também são aprofundadas e desenvolvidas junto a essas três protagonistas. Viajando e apreciando as mesmas rotas que apareciam no anime. E se conectando com os personagens do anime. E tudo isso junto a magia, junto a nostalgia. E junto a respeito. E até tem brigas internas entre elas. E é inspirado, baseado nas brigas que tiveram. Também inspirado no sentido de resolução. A resolução é baseada na memória e na nostalgia que elas tiveram. Em relação à própria Doremi também. Dos ensinamentos que o anime causou nelas. Dos ensinamentos que propagou e instigou elas. E literalmente influenciou elas na infância. Tudo isso construído junto a essa característica madura. De personagens mais velhos vivendo a vida. Logicamente com um viés ali de anime. Porque é anime, não é um live action nem nada. Então tem as brincadeiras e as características básicas. Que eles emprestam da obra original que é a Doremi. E vai mostrando tudo isso de maneira tão linda. Mas tão linda. As personalidades, as características, por exemplo. Das protagonistas. A Reika ela brinca um pouco de gostar de steak. De bife. Que nem a Doremi. A Miri ela também tem algumas características mais agressivas. Que nem a Aiko. A Sora tem características mais delicadas. Como a Hazuki. E vai misturando uma coisa com a outra. Vai tornando elas como se fossem... Herdeiras. Herdeiras mais no sentido de... De manter as características e propagá-las. E cultivá-las. As características das pessoas que elas amavam. Da animação que elas amavam. E é muito bem feito. E a trilha sonora é a mesma trilha sonora de toda a série de Doremi. E é muito bem encaixada. Você percebe que a trilha sonora é sensacional. Que toda a trilha sonora de Doremi é lindíssima. E como ela se encaixa e mistura. E a atmosfera é a mesma. A perspectiva de humor. E de narrativa. De direção. É a mesma. A identidade da obra. É a mesma. Mesmo com personagens que não são da obra original de Doremi. Então ele mantém toda a essência. A espinha dorsal. Ele faz todos os dramas. E os arcos de personagens. Tem momentos magníficos de retomada fantástica. Dos personagens da série original. Como da Doremi. E da própria irmã dela. A Poppy. Que aparece de. Entre aspas. Aparece na série. Como inspiração. Em um momento específico. O pai dela também aparece. De um modo pontual. Ali meio que. Bem feito. Durante o filme. O pai da. Da Doremi. E da Poppy. E os casos. De relação amorosa dela. Ou como as relações são agridoces. Igualzinho no Doremi original. É muito igual a esse cara mesmo. Que é um dos. Afetos românticos. No caso da Sora. É muito legal que ele é fã da Ompoli. Ele encontra eles no trem. Tem um esquema ali. De ele ser totalmente sim. Otaku. É antissocial. É lascado na vida. Humilhado. Deprimido. E não consegue aceitar carinho da Sora. E a Sora também cria um afeto por ele. Que não consegue ser efetivado. E é triste pra cacete. Mas é interessante. E o arco do pai da nossa protagonista. Que é a Reika. Quando ela consegue. Ela busca efetivar o encontro com ele. Ela desejava isso. Aí tem o esquema de fazer uma transição entre fantasia e realidade. Onde ela busca fazer uma magia. Uma mágica. E pede pra joia mágica. Ela tem as joias mágicas. Que são as esferas mágicas de brinquedo. Que elas compraram quando elas eram crianças. As três tem uma esfera mágica. Como se fossem as pedras mágicas das bruxas. Da série do Doremi. E elas tem. E aí no momento. A Reika ela pede pra pedra mágica. E recita a magia. Recita o encantamento. E nisso a série ela guia. De propósito mesmo. Por todo um percurso. É muito divertido. É muito interessante. Até ela se efetivar a magia. Efetivar o resultado da magia. E quando ela efetiva o resultado da magia. É terrível. É terrível assim. Desaba assim. É uma coisa triste. É uma coisa pesada. É uma inconclusão. É uma... Não tem conexão mais. Ela é negada pelo pai. É um negócio forte. E depois ela briga com a... Com a Mire. E daí tem o como elas se reconciliam. Cara. É muito lindo. É muito lindo. Esse filme é muito lindo. Cara. Você tem que logicamente ver a série inteira de Doremi. Pra você perceber o quanto esse filme é fenomenal. E a série. A trilha sonora é perfeita. Ela tem caixa em tudo. E a personalidade dela. Os estereotipos que elas sugam da... De homenagem às... Às protagonistas de Doremi. De Ojo Majo. E essa cena final. E o desfecho. Cara. Esse filme é... Muito foda. Ele engrandece. E daí o fim. O fim. Por que ele corrige a obra original? Porque ele ensina pra gente. Que a magia é a própria vida. É o próprio coração. É a própria... É... Ele ensina melhor do que o anime tinha ensinado. Porque o anime também tem essa perspectiva. Que você efetivando a sua vida. Efetivando a sua... A sua força de vontade na vida. É a magia. Isso é magia. Não precisa de uma... Uma esfera mágica. Não precisa de um mundo mágico. Você é a magia na sua vida. Você é a magia no seu percurso. Você é a magia na realização do seu destino. Na realização dos seus desejos. Isso é tão bonito. É... Caixa tão bem. O anime ele desenvolve isso de maneira tão sublime. E ao mesmo tempo os arcos de personagem vão fechando. A Reika vai se consolidando como artista. Vai efetivando o seu sonho. Tendo o esforço da magia sendo realizada. Porque ela acredita na magia. Acredita em si mesma. Acredita no futuro. E a mesma coisa acontece com a Miri. Que busca demissão. E descobre um parceiro amoroso. Que é engraçado como ela descobre um parceiro amoroso. É bem divertido essa parte. Ela é a personagem que mais se dá bem. Na verdade é a Miri. Porque ela de fato tem um desfecho positivo com um parceiro amoroso. E com um negócio bem efetivado. Que é a abertura dela de uma loja. De um café. Que nada mais é do que um café junto a loja do Mahoudou. Ela compra a propriedade. Ou aluga a propriedade. Ele quer o Mahoudou. E faz um café ali. E nisso o café é bem sucedido. Aí tem todos os esquemas. Ele quer o fim do anime. Do filme no caso. E é foda. É foda. E no caso também. A Sora. Embora ela tenha um... Puta de um conflito amoroso ali. Que fica meio sem resolução. Meio aberto. Dá a entender que vai dar certo. E também dá a entender que dá tudo bem pra ela. Porque ela consegue se reconciliar com a sua profissão. Ela consegue ser uma professora de alunos que tem dificuldade de aprendizado. Alunos mais delicados. Ou com distúrbios mais diversos. Ela é uma professora de educação especial. Não é uma professora de educação normal. E ela vai amadurecendo como educadora. E ela ao mesmo tempo ela abre o coração. Ela descobre o amor. Ela descobre a maturidade. E a Miri ensina pra ela algumas coisas também. Porque a Miri já é uma mulher mais madura. Embora meio sem noção em relação ao amor. A pessoa mais ligada ao amor é a Areika. Que é a mais próxima da Doremi. Que vive buscando efetivar um relacionamento. Tirando que a Areika ela tem o namorado dela. Que ela termina com o namorado dela. Que é um bosta. E como ela termina com o namorado dela. Ela é ajudada pela Miri. E é um término assim bem interessante também. É um pouco ruchado. Não desenvolve muito bem as características dos personagens. Do namorado dela e tal. Ele é só jogado como um pedaço de bosta mesmo. Um lixão ali. Mas como ela termina com a ajuda da amiga. Como fortalece o laço delas. E como ela vai meio que viver junto com a amiga. E constituir uma relação assim de plena amizade. Plena companheirismo. E tudo isso em uma hora e meia cara. É foda pra caralho velho. É foda pra caralho. Puta filme é foda. Eles tem uma noção assim da estrutura da obra que eles estão homenageando. Que assim sem palavras velho. Sem palavras. O negócio é foda pra caralho. Tem que ver logicamente entender Doremi. Entender o que é Doremi. Entender o quanto aquilo é incrível como anime. Aquela proposta de Mahou Shoujo. Aquela proposta de anime Kodomo. Muito dramático. Muito maduro. Que ensina coisas incríveis. E esse filme mostra o ensinamento na prática. Com personagens que estão homenageando aquilo que eles viram na infância. Embora também sejam personagens fictícios. Não live action como eu disse. Mas velho do céu. É muito bom. Cara. É muito bom. Cara. Eu não sei nem o que falar. Que bagulho foda. Esse filme aqui não erra uma vírgula. Entendeu? Ele não tropeça um momento. Ele tem sim que ter um arco mais conciso. São três protagonistas. Em vez de cinco. Não tem representante da Ompul. Ou da Asuka em si. Embora elas sejam representadas meio que por tabela. Por exemplo. Na aparência da Reika. A Asuka é representada. E a Ompul é representada. Principalmente na maturidade. E nas duas aqui. Principalmente. A Ompul fica separada entre a Sora. E entre a Miri. Ela fica meio que entre as duas. A Ompul é um personagem extremamente difícil de representar. Porque ela é muito densa. A Ompul é terrível. Ela é um personagem muito complicado mesmo. Porque ela é muito estruturada. E aí tem também. A parte da Ompul também é representada pelo fã dela. Que é o cara que a Sora gosta. E a Ompul ganha mais destaque. Já que ela não teve tanto destaque. Porque ela é difícil mesmo de representar. Infelizmente. A Poppy. Ela não ganha tanto destaque. Não tem nem como. Porque senão seria um personagem demais. E a Hanna. Infelizmente. Também não tem destaque quase nenhum. E a Hanna é simplesmente o melhor personagem do Oremi. A Hanna é apaixonante. A Hanna é sensacional. A Hanna é foda demais. E as fadinhas. É claro. As fadinhas. Recompensam o que eu tenho completamente. As bruxas também. Por tabela. Tirando que é só. É o arco da Zodiumajose. As bruxas não estão aqui. No sentido mais forte da palavra. Eu sei que tem um monte de mais de outros animes aqui. Mas enfim. Fala mal aí pela... Por isso. Mas voltando. Cara. Esse filme é lindo. Esse filme ele mostra como é você usar uma trilha sonora. E como a trilha sonora é a identidade. A alma do negócio também. Ele mostra como o estereotipo pode ser reutilizado. De maneira a tornar a alma do negócio. A nostalgia. E a homenagem. E o respeito. De maneira completamente bem feita. Completamente bem feita demais. Eu quero usar essa capa. Eu adoro essa imagem. Embora não dá pra ver a Asuka. Que a Asuka tá atrás do Doremi. Que é uma pena. Então eu não vou usar. Essa imagem é linda. Ai meu Deus. Mas enfim. Aí tem todo esse esquema de consolidar toda esse... A trilha sonora. Os estereotipos. Os arcos de aprendizado. Usando o anime como ponto de fuga. Porque o anime é de fato a inspiração pra todas elas. Incluindo pra esse personagem secundário ali. Que é o Afetamoros da Sora. E tudo isso vai se tornando simplesmente fenomenal. Fenomenal. Esse filme é incrível. É incrível assim. Eu... Eu... Chorar. Tem que chorar mano. O negócio é muito lindo. E é o ending. A ending do negócio. A música final. Eu não vou passar pra vocês. Porque dá strike no vídeo. Eu certeza que vai dar strike. Mas velho do céu. A ending do negócio. E as mensagens. E a amizade. E o desfecho com Mahoudou. E o desfecho de cada protagonista. Junto com o desfecho, entre aspas, da própria plot de Doremi. Porque eles arrumam o plot de Doremi. E consolidam o plot de Doremi. Da obra original. E também meio que dão desfecho pra personagens que não existem no cenário. De fato. Não existem esses personagens no cenário. E eles conseguem dar desfecho pra Doremi. Pra Onpo. Pra Asuka. Pra... Pra Hozuki-chan. E... Até pra Poppy. Pra Hanna Portabella também. Pra Aiko. Da desfecho por tabela. Num filme onde elas nem estão lá. Porque elas são personagens de ficção na obra. E mesmo assim elas tem desfecho. O desfecho é você tornar as pessoas adultas. No caso a Reika. A Sora. E a Mire. Em Garotas Mágicas também. Elas são garotas mágicas também. Mostra lá na infância. Quando elas se tornam crianças por um momento ali. E mostra elas se reconciliando com a infância. Reconciliando com a... Com a influência. Reconciliando com a magia. E propagando a magia na vida delas. E é lindo. Lindo demais. Que filme lindo. É muito bom. Essa capa seria ótima também. Pra usar de capa. Que negócio... Foda. Assim. Também é lindo pra capa. Eu vou usar essa. Porque as garotas também. Vem junto. Meu. Assim. Não dá pra subestimar a obra. A Doremi em geral. Embora seja uma obra que acabou mesmo. Não tem como ampliar mais. Doremi acabou. O filme ele é homenageia. Mas ele até me acabou. Muito pequenininho. Meu. Eu não sei. Eu não sei como descrever. Eu realmente. Amei. Assim. Amei. E eu quero usar essa capa. Porque tem. Quase todo mundo. Falta a Rana aqui. Tazinha da Rana. Tem a Majurica. Mas não tem a Rana. Meu. Depois eu penso na capa. Mas velho. Sério mesmo. Sensacional. Sensacional. Esses caras aqui fizeram. É um respeito. Um equilíbrio. Assim. Em dois diretores aqui. Dupla direção. O cara fez storyboard. O cara é foda. Evangelho. O cara é foda. O cara é muito bom. Cara. Eu realmente. Amei esse anime. Essa aqui também é diretora. Os animes diferenciados também. E é isso pessoas. Eu vou cortar aqui a gravação de tela. Recomendo muito cara. Recomendo muito. Recomendo mesmo. Assim. Sem palavras. O negócio foi fenomenal. Tanto engrandecendo a obra. Quando dando desfecho para a obra. Quando fazendo uma homenagem de 20 anos depois para a obra. E trazendo os fãs. Traz os fãs. E dá para os fãs um prato cheio. É perfeito. E até tem autocrítica interna. Sabe que não tem tantos fãs. Que é um anime que é um anime que é um Dragon Balls da vida. Uma Dilma de Jodoremi. Não é Dragon Balls. E a autoconsciência. Mas ao mesmo tempo. Uma plena humanidade. E fechando todo o arco da magia. Com a consolidação desse filme. Fica o melhor Mahou Shoujo que eu já vi. Melhor do que Madoka. Em sentido de sensibilidade. Melhor do que outros Mahou Shoujos que eu já vi. E sensacional. Sensacional. Esse filme aqui. Ele faz. Assim. Ele engrandece demais a base dele. E é o melhor filme de homenagem que eu já vi de anime. De trazer a obra depois de um tempo. Teve do Irakushou também um tempo atrás. Mas do Irakushou não é a mesma coisa. Eles conseguiram acertar a mão. Fazendo um negócio muito original. Muito diferenciado. E muito perfeito. Que foi. O roteiro desse negócio funciona muito bem. Esse roteiro é nota 10. Esse roteiro é foda. Eles fizeram uma coisa sensacional demais. Estou pagando muito pau já. Sei que estou enrolando aqui. Mas é isso pessoas. Beleza? Esse foi um vídeo de homenagem também. Minha homenagem em relação ao Dilma Diodoremi. De desfecho da saga como um todo. Dos quatro séries. E agora do filme. Despedida infelizmente. E cara. É um anime que fica no coração. Um anime que fica no coração. É por isso que eu sou otaku. Entendeu? É por esse tipo de coisa que eu sou otaku. E por isso que eu não abandono anime. Porque eu acho animes assim o tempo inteiro. Ótimos animes. Interessantíssimos. É a minha mídia preferida. Mangá e anime. E é isso. É aí pessoas. Até mais aí. Valeu. Até a próxima.